Por acaso você conhece ou já ouviu falar sobre deepfake? E aí internautas e internautas, beleza? Então pessoal, como pode ver, eu tô agora testando algo novo aqui, uma nova linguagem aqui pro canal O cenário ainda continua o mesmo, mas vamos sempre melhorando aqui pra vocês Mudou a vinheta, mudou tudo, porque nós somos assim E nós estamos sempre melhorando aqui, mudando pra poder melhorar pra vocês Então não deixe de colocar aqui nos comentários coisas que vocês querem saber sobre arte E também o que vocês estão achando dos nossos vídeos Vai ser muito importante pra gente saber se estamos agradando vocês Então não deixe de comentar aqui Então você sabe o que é uma deepfake? Não sei Não, mas eu tenho certeza que você já acreditou em alguma Ou você já se divertiu com alguma Ou até mesmo já usou alguma vez a deepfake Bom, pra tentar dar uma... meio que uma resumida No Instagram, se usa, no Facebook, no Snapchat, entre outros aí Esses vídeozinhos que a pessoa bota a língua pra fora E a coisa de cachorro, coisinha de coraçãozinho, estrelas e tal Isso já é uma deepfake É o que sai da realidade, o que está sendo uma mentira Em cima daquele vídeo Vamos dizer assim, efeitos e coisa e tal E a cada dia que passa, está cada vez mais difícil saber o que é real e o que é verdadeiro É difícil a gente saber se é verdade ou mentira Um texto, um áudio, uma foto, um vídeo É, é isso mesmo Até vídeo já pode ser alterado ou fazer um tipo de fake news em cima do vídeo Porque às vezes a gente pensa assim Ah, foto tem como ser alterado, agora vídeo não Vídeo está filmado ali, não tem como, não tem Photoshop pra vídeo E isso é um erro, existe sim Photoshop para vídeos É claro que os nomes são outros, né Já existiram programas, já existem programas, né Como o After Effects Que já faz esses trabalhos já há bastante tempo Então já há bastante tempo Que a deepfake já vem, vamos dizer assim, tomando conta Da área do audiovisual E essa história de criar vídeos que não são reais Já começou há bastante tempo no cinema Um exemplo é o filme Forrest Gump Onde o ator Tom Hanks Ele tem cenas onde está conversando com o presidente da república No vídeo em preto e branco E tem outros casos também no filme Onde isso não aconteceu de verdade O que foi feito foi pegar a imagem do rosto do Tom Hanks E colocou em alguma pessoa que estava ali naquele vídeo Interagindo com o presidente E se eu não me engano, no filme aparece ele interagindo com o presidente Clinton Se eu não me engano E isso já foi um grande boom pra aquela época Porque é uma tecnologia do caramba, né E isso foi bem legal, bem bacana pro cinema Essa evolução pra ideia do audiovisual todo, né Foi bem bacana, bem bacana mesmo Mas esse efeito também foi utilizado em um dos episódios do Guerra nas Estrelas Onde a atriz que está fazendo agora a princesa Leia Ela, na verdade, pra ficar mais real com o personagem clássico Eles utilizaram, pegaram a imagem da atriz da primeira temporada E colocou o rosto na atriz da agora E isso começou a falar Caramba, como conseguiu uma atriz tão parecida E com esse tal e bababá Na verdade, apenas se usaram truques Vamos dizer, pegaram uma atriz que se aproximasse a imagem da atriz antiga Usaram maquiagem, tudo isso pra chegar o mais próximo possível Mas é claro que também se utilizaram do efeito da tipfake A qual ajudou muito pra criação desse filme Dessa nova temporada do Guerra nas Estrelas Isso não foi usado só na princesa Leia Foi utilizado em outros personagens também Bom, e essas ideias foram recriadas com uma perfeição enorme E o Hollywood gasta milhões Milhões pra conseguir fazer isso nos seus filmes Até mais pra frente vou dar uns outros exemplos aí também Só que com toda essa ideia da modernidade Empresas começaram a criar aplicativos para o computador Onde qualquer pessoa pudesse trabalhar com esses mesmos efeitos E gratuitamente Ah, mas o Hollywood gasta milhões Mas também o dele sai mais perfeito do que Um... Paulo vai usar no computador dele Acredito que sim É lógico que tem cada, cada... Eu acho que é em cima de fotos E cada foto mais perfeição vai ficar, claro É, o algarismo lê em cima das fotos, né Mas mesmo assim Hoje em dia Tem aí muitos... Muitas pessoas amadoras Que estão brincando dessa forma Tem até um canal Que eu esqueci o nome agora do canal Acho que é do Bruno O nome dele Ele fez alguns vídeos muito engraçados Com o nosso presidente Bolsonaro E veja só o exemplo de um desses vídeos Sim, Val Telefone, senhora Obrigada Oi, usufadora Sabe quem sou eu? O verdadeiro presidente do Brasil Bem legal, não é? E o mais interessante é que enquanto estúdios de cinema Gastam meses para poder reproduzir isso Esses programas já estão começando a fazer até em tempo real Outro filme que nós podemos utilizar como exemplo da deepfake Foi o filme Coração Valente Ou Corações Valentes Não, eu esqueci o nome Mas é que foi protagonizado por Mel Gibson Tem aquela cena clássica que ele está no cavalo Com a cara azul e tal Aquela cena Mel Gibson não fez É isso mesmo Ele não fez aquela cena O que foi utilizado foi um outro ator Que estava fazendo aquela cena no lugar de Mel Gibson Fez a maquilagem toda do personagem E no computador pegou a foto do Mel Gibson E jogou no rosto desse ator E no filme ficou top Todo mundo achando que realmente Mel Gibson fez aquela cena E não foi feito Foi utilizado esse efeito deepfake Ah, e se engana Quem acha que esse tipo de programa ou aplicativo É utilizado apenas para ficar trocando o rosto das pessoas Ou botar um trocinho, um rostinho de cachorro Esse tipo de aplicativo também é muito utilizado no cinema Para poder fazer animações em 3D Tipo Shrek, Procurando Nemo, entre outros aí Que o personagem tem feições muito humanas Então o que eles fazem? Eles se utilizam exatamente desse tipo de programa Para poder associar o rosto do ator com o rosto do desenho animado E dessa forma consegue pegar expressões maravilhosas E a animação consegue passar uma perfeição top Em cima dos filmes E por isso que fica legal demais Outra coisa que também é utilizado As deepfakes São para efeitos especiais em filmes Tipo... Eu estou falando de desenho animado Mas tem também, vamos dizer assim O filme Planeta dos Macacos Que também... Os personagens dos macacos também foram utilizados dessa forma Senhor dos Anéis Que teve aquele personagemzinho Acho que é Smeagol o nome dele Smeagol Acho que foi Aquele que falava precioso Outra coisa que eu também acho que você não sabia É que a deepfake também é utilizada no cinema Para poder ajudar nas expressões dos atores É isso mesmo O que sempre nos foi cobrado como ator Para fazer expressões maravilhosas Para passar verdade naquela cena Hoje em dia Pode ser utilizado pela tecnologia Para ajudar em cima disso Quando o ator não consegue passar a expressão Que passa verdade para aquela cena O editor por meio da deepfake Pode se utilizar nesses programas Para poder subir uma sobrancelha Ou abrir um pouco mais a boca Modificar os olhares E dessa forma Passar a emoção Ao qual a cena precisa Outra história interessante que eu sei É que Quando foi gravar o Batman Eu acho que foi o último Batman que gravaram O ator tinha fechado contrato Com uma outra Um outro estúdio também Então O filme que ele ia fazer Ele precisava utilizar um bigode E ele não podia tirar esse bigode Porque ele estava sendo pago para manter aquele bigode Porém Para fazer o Batman Ele não podia ter aquele bigode Então O que o estúdio de Hollywood fez Para poder resolver isso? Mudou o ator? Não Não mudou o ator O outro estúdio que precisava do bigode Utilizou da ferramenta de bigode falso? Não Também não Aquela peruca para bigode Não sei se o nome é isso Não Também não fez isso Eles preferiram gastar milhões Para poder se utilizar da deepfake E assim Retirar o bigode Do ator Para poder ele fazer o Batman Sem nenhum problema Esse é um lado positivo Assim ele pôde ter fechado com os dois Contratos E Ganhou um dinheirinho legal E fez um trabalho bacana Pelo menos eu acho que fez um trabalho bacana Eu não sei Agora Você quer saber uma coisa que não é falso? Uma coisa que não tem Deepfake? É o nosso canal Então ó Não deixe de se inscrever no nosso canal É só apertar no botão aqui ó Tá aqui na tela É só clicar aqui no botão Você já vai se inscrever E também Assone o sininho Para ficar ligado nas novidades Que estamos preparando para vocês Ah E não esquece de deixar Aquele joinha Para ajudar no nosso canal também Se inscreva no nosso canal Ajuda o nosso canal a crescer E você vai receber muitas coisas bacanas Sobre artes cênicas Sobre palhaçaria E tem muitas coisas Muitas novidades Que estamos trazendo Para o nosso canal Então ó Não deixe de se inscrever Para receber tudo isso Beleza? Ao lançar essa oportunidade Para poder qualquer pessoa Trabalhar com a Deepfake Em 2017 Um sujeito Começou a pegar fotos de celebridade E colocar no lugar de rosto Das atrizes pornôs É exatamente Em filmes pornográficos E começou a lançar na internet Como Vídeo da atriz fulana de tal Fazendo sexo Saiu Vazou na internet E muitas pessoas começaram a acreditar nisso Aliás Isso é utilizado até hoje Ainda tem muitas pessoas se utilizando disso E tem outras ainda acreditando nisso E após isso Começou a ter um boom Na internet Com esse lance De fazer Deepfakes Então começou a surgir Diversos vídeos engraçados Começou a surgir vídeos Assustadores Né? E vídeos que Colocam em dúvidas Muitas coisas E o que esses programas fazem Examinar vídeo Pega um vídeo E examina quadro por quadro Né? Os frames desse vídeo De uma forma Dessa inteligência artificial Então eles pegam A foto da pessoa Do rosto da pessoa Qualquer Ser colocado naquele vídeo Examina os dois E assim O programa começa a movimentar A foto Em cima do movimento Do vídeo E não é só Movimento da cabeça Também é utilizado Movimentos Dos olhos Da boca Sobrancelha Ou qualquer outra parte Do nosso rosto Bom Eu confesso Que se eu pudesse Utilizar desses programas Eu utilizaria Para o meu vídeo Principalmente porque Acabo errando Algumas vezes Né? Então No lugar de Regravar tudo Seria mais fácil Só usar Esse tipo de programa E assim Eu falar corretamente Ou me expressar Corretamente Em cima da verdade Que eu quero passar No vídeo Porque as vezes também Eu acabo vendo Esse erro Quando vou lançar Na internet Quando já está lançado Na internet Então alguém Acaba comentando Ou me avisando Mas muitas das vezes Já é tarde demais Então é Então regravar tudo É um Um trabalhinho Bem Complicadinho mesmo Bom Agora a minha visão É que Eu acho que A Deepfake É um tipo de programa Que pode Ajudar E muito No mercado De audiovisual Muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo Porém Nós temos também Que tem a consciência Que da mesma forma Que ela é utilizada Para nos divertir Colocando Efeitos Em cinema E tal Ou até mesmo Orelhinhas de cachorro Patinhas de gato Folhinhas caindo Nos nossos vídeos Ou Colocar a gente Com o rostinho De velho Ou de novo Ele também Pode ser utilizado Para o mal Porque como eu já falei Antes Esse tipo de programa Pode se colocar Uma pessoa Em uma situação Constrangedora Que não tem nada A ver com ela E pelo fato De estar cada vez Mais real Mais perfeito Essas Colagens Né Esse tipo de edição Então está cada vez Mais difícil Saber o que é verdade E o que é mentira Da mesma forma Que isso também Pode ser utilizado Para ser colocado Algum político Cometendo Alguma coisa Que ele não fez Ou falando Algo Que ele não falou Né E dessa forma Poder influenciar Multidões Poder influenciar A toda uma sociedade Contra aquele político Seja de direita Ou de esquerda Pois não há santinho Em um dos dois lados Tá entendendo? Porque toda essa ideia Da tip fake Que eu acho que ele O criador Fez com toda uma ideia De ajudar No mercado Do cinema E infelizmente Ele teve a criação dele Utilizado para O lado do mal Que é o que nós humanos Acabamos fazendo Né Pegamos algo que é positivo Para colocar no negativo Agora Ao contrário É um pouco Difícil Isso me lembra A história de Santos Dumont Que em 32 Ele veio cometer suicídio Porque viu A maior invenção dele Que foi o avião Sendo utilizado Para uma arma de guerra E ele estava Inventou aquilo Para fazer o homem voar E não para matar pessoas Então quando ele viu Que ele inventou A maior arma de todas Que é o avião Ele entrou Numa depressão profunda E se matou E é por isso pessoal Que independente Se for texto Vídeo Foto Áudio Independente do que for É bom saber As procedências Dessa matéria É importante saber Se isso é verdade Ou é mentira Porque antes de você Sair compartilhando isso Vai na internet Dá uma divulgada Para saber Ah Silvio Santos morreu Será que realmente Ele morreu Eu não sei Talvez Não sei quando você Está vendo esse vídeo Em que ano Né Mas Mas até então Quando eu estou gravando Esse vídeo Ele não morreu Então é importante saber Será que realmente morreu Vamos ver lá Será que o político tal Realmente Falou isso Vamos lá Dar uma pesquisada Antes de você sair Compartilhando isso Você sair Compartilhando mentiras Então Dê uma pesquisada Antes de compartilhar Uma Fake news Né Que é a nova Matéria Do milênio Vamos dizer assim Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar Aquele joinha Show de bola Para nos ajudar Se está achando legal Também essas mudanças Aqui A única coisa que eu fiz Foi tirar a mesa Que estava aqui E também Usar essa cadeirinha Que ficava lançando Para lá e para cá Para lá e para cá Que é legal Mas eu quero fazer Com mais outras mudanças Também aqui no cenário Para melhorar Sempre para vocês Ok Então ó Espero que tenham gostado Desse vídeo E até a próxima Até a próxima